Hoje nós tivemos a oportunidade de experimentar o projeto da Fundação Dorina, o Braille Brinks. E nós nos sentimos privilegiados em poder manusear e ser a primeira escola pública a participar juntamente com a Fundação. A minha turma é composta por 28 alunos, sendo um deficiente visual, que é o Pietro. A turma ficou muito encantada, eles gostaram muito, participaram ativamente das atividades propostas. Acredito que o material lúdico auxilie muito nesse processo de alfabetização. Qual é a primeira letrinha, Pietro? E a próxima? B E a próxima? H Fala o nome de um amigo do grupo, tem aí? Eric Eric, muito bem. Qual letra que começa o nome dele? H Localiza a proponência. Está bem aqui já. Muito bem! Aqui na escola nós acreditamos em inclusão de verdade. E com esse material nós conseguimos proporcionar isso para o nosso aluno cego, o Pietro, juntamente com a sala. Conhecer o Lego nesse novo formato potencializou grandes aprendizagens, não só para o nosso aluno cego, mas para os alunos que também enxergam e puderam ter um contato com a linguagem de quem não vê. Gostaria de parabenizar por esse projeto e agradecer por receber vocês aqui. Gostaria de parabenizar por esse projeto e agradecer por receber vocês aqui.